... no hardware de rede, que resolve o NAT. Beleza, querido, faz tudo isso. Olha como é que o Drizzy é, vale um real. Patife, o Ghost não tem uma 970, porque o seu tem uma 780? Porque o Ghost, quando saiu a 980, ele atualizou na Rockets, mas eu ganhei ele antes de atualizar. Então o Ghost atual tem 980, mas na época, 970, mas na época tinha 780. Pô, eu não sei andar com carrinho também não, véi. Caralho, mano, agora achou a cara, hein, mano. W, A, S, D e espaço pula. Eu sei, mas eu não sei pra onde que é o carrinho, caralho, eu sei. Ah não, caralho, você vai ter que conhecer o mapa. Você vai ter que conhecer o mapa. Eu já achei aqui, ó. Já achei aqui, ó, caralho, caralho, caralho. Ó, achou a A, tem outra, hein. As que comandam vando. Traa, 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 traa. Tu, 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 tu. Ptchum. Ah, ele chegou bem na hora de pegar a B. Caramba, tá com um maior cheiro de pizza aqui na minha... Nossa! Cheiro de pica! Pica! Cheiro de pizza! Cheiro de pizza! Cheiro na câmera, querida! Tem câmera fora que você pode enxergar a gente! Os caras deixaram uma porta ali aberta, hein? Cadê Ash? Eu tô de Ash? O que você quer? Diga! Os caras estão me achando da hora como joga, né? Tipo, os caras... Foda-se! Aqui, Vireira! Vem aqui! Segue nós! Já entraram já ou não? Eu vou entrar agora que nem louco! Caguei! Caguei! Mistério, atrai e tira aí! Atrai e tira aí que eu vou fazer coma! Aqui, ó! Morreu! Morreu, pode morrer! 3, 2, 1, morreu! Tô lá dentro! Ai, ai, ai! Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo! Preciso de ajuda, preciso de ajuda! Só esconde, só esconde! Os caras vêm ruxar o seu, eu mato ele! E aí, o Stereo, a gente chegou... Vai, Vireira, estaca a bomba! Entrei plantas! Bom Stereo online! Vireira, vem, Vireira! A gente tá aqui dentro protegendo! Segura o espaço aí, aí nessa parede mesmo! Segura o espaço aí e entra pela janela! Apera espaço na frente da janela! Aí, agora segura o F em qualquer lugar da sala aqui que você planta a bomba! Qualquer lugar da sala que tiver a bomba você consegue plantar, entendeu? Plantou, é só guardar agora! Você pode guardar lá de fora pela janela ou daqui de dentro! Cuidado com a porta ali na sua direita! O Z marca com uma bolinha amarela pra onde você estiver apontando, velho! Tá! Então tipo, ah, vi um cara, não sei o que... Só mandar um Z! Boa Stereo, tanca aí, Stereo! Tanca aí, Stereo! Nas costas, Stereo! Cuidado! Ah, nas costas! Matei o recrutinho deles! Vai, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Matei, matei o da porta do corredor! Fica aí, fica aí, fica aí de ouro! Ele tá aqui, o Smoke entrou, vai tá aqui! Ele vai tentar dar a volta, eu acho! Ele tava aqui, ó! Tira 12 que minha cabeça explodiu, mano! Boa, querido! Nigga, fuck that! Two pills in the highway! Nigga, fuck that! Virenin, é isso aí, mano! Tá no caminho! Virenin, agora é defender, Virenin! Que classe você tem aí, querido? Você tem Hulk! Tem o Kapan! Kapan? Tem o Kapan! Tá certo! Os caras são muito chatos, mano! Deixa o menino falar Kapan! A partir de agora é Kapan, gente! Ninguém quer ver ninguém falando Kapan! O Kapan é muito mais da hora! Os caras não podiam ser um time menos apelão, não! Aí, Virenin, você tem que pensar agora por onde os caras vão entrar, entendeu? Você tem que se antecipar ao movimento dos filha da puta! É tipo um xadrez! E a rainha aqui é o Patife! Ó, aí tem o esquema de marotar! Deixa eu te ensinar a marotar, ó! Vem cá! Tá vendo? Aqui, ó! Tá atrás de você, olha aqui, ó! Vem cá! Os caras tem quatro pontos pra nascer! Às vezes eles podem nascer dali, e você consegue pegar eles por essa janelinha! Ou desse outro lado aqui, ó! Vem cá! Aqui! Eles podem nascer lá naquele canto, lá que tem grama, caminhão e tal! Isso é marotar, tá ligado? É pegar os caras antes deles chegarem na sala! Se alguém te ver marotando, só sai! Porque eles tem vantagem de distância, tá ligado? Eles tem que matar os caras sem que eles te veem! As armas de ataque são long range! É! E as de defesa tem que estar mais perto! Mano, essas margílias aqui é muito fácil de ver! São mais cinco segundos! Por isso que tem a estrategia! Tá ligado, né querido? Só colocando laser por fora! Aí os caras vão ver de fora agora! Se foda! E aí o segredo é você colocar ela e quebrar a parede e ficar esperando o cara atrás da parede! Porque se ele entrar mirando nela, você vai ver o cara olhando pra baixo e vai matar ele, entendeu? Eles tá marotando, querido? Eles spawnaram lá, ó! Eles spawnaram na esquerda aí pra ti, vem mesmo! O toque é horrível de marotar! Não, mas eles não tão vindo por ali não! Eles tão vindo lá, dando uma volta por trás do prédio vermelho e vindo pelo barco! Vai esperar, sempre vem um idiota por aqui! O meu meio tá só o telhado! Esse spot aqui, eu não lembro da última vez que a gente perdeu nele! Ó, eu tô em cima do prédio vermelho! Tira a cara da janela pra ti! Do prédio vermelho! Caralho! Descarreguei no maluco, não matei velho! Nossa! Eu joguei a IQ muito longe com a gente de shotgun, mano! Tem hit em uma, não matei não! Tem glass! Tem glass! Tem glass! Tem glass lá! Tem lá no sul! Tem no sul! Tem no sul! Atrás do prédio branco! Lá embaixo nesse fundamento! Eu não sei onde é posição nenhuma que vocês tão falando, mano! Ali ó! Tem a bússola ali embaixo, ô Vilhena! Ah! No sul! Da hora! Os caras já começaram perdendo dois já! Tão um pouco fodido nessa partida aqui! Ô Vilhena! Aí ó! Não fica nunca muito perto! Porque a ponta da sua arma vai ficar pra fora e eles vão te ver e vão varar a parede! Tá ligado? Ó! Eles tão aqui nessa janela aqui ó! Que eu vou marcar com a pontinha amarela! Então é só não dar a cara ali tão cedo! Caralho, Dreze! Você quer? Peguei um em cima do prédio vermelho! Eu apontei o rolo isso! Agora eu tô sem vida! Eu acho que eles tão chegando aqui, velho! Tá! Eles tão chegando aqui! Virene! Eles tão chegando aqui ó! Nessa parede aqui ó! Caralho mano! Arrumaram a smoke lindamente nesse jogo! Olha! Tem cara aqui dentro! É o último! Ele plantou no meio da smoke aqui, velho! Vai roxir lá mano! Provavelmente ele vai ficar lá fora de rapel! Não! Não foi aqui não! Foi lá na B! Foi na B! Desativador localizado! Livre-se dele! Puta merda! Matei a Ashe! Só desarmar essa porra! Boa boa! Só desarmar! Caralho velho! Maluco de bro a gente como? Lindamente! Não! Porra nenhuma! Não! Querido! É assim! Tinha um work! Só fiquei olhando só! Como ele sabia que eu tava ali? Vamos dar palpite! Palpite! E aí? Será que você volta? Toda minha volta! Hap! 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 D- Hap! 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 Eu tô antemputo! Hap! 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 a lille! Ele deve estar jogando sozinho pra uma outra conta, lá pra falar depois que é a conta dele. Não, bugou, transferiu pra essa conta aqui. Bugou o nível. É, no mesmo lugar que a gente tava. É. Caralho, o recrutinho é muito ruim, mano. O recrutinho descarregou o peixe inteiro e vira, acertou. Ô, Vireiro, você tem que jogar uma... Ó, quando você fizer 10 horas de jogo, você já vai começar a ter uma noção dos mapas. Aí já vai ficar tranquilo de jogar depois. Mano, tem noção nem dos mapas. Ó, cuidado pros caras não marotarem daqui, hein. Dá uma volta maior. Dá uma volta maior. Tá apagando o Michel. Qual o nível do cara? É oito. É pós munição! Vocês acharam uma bomba. Ô, Vireiro, com esse personagem que você tá aí é a Ashe, tá ligado? O ideal da estratégia dela é você explodir o máximo de janelas e paredes possível pros caras não saberem de onde a gente tá vindo, tá ligado? Ah, porra, que susto, Drizzy, caralho. O moleque agora eu saio de nó que não deixou. Tá ligado por que mandou. Tá vindo corredor ou patiu? Não, ninguém. Mas tem um cara num buraquinho ali na parede ali, eu dei à esquerda ali. Não, entra, não, entra, não, entra! É um buraquinho na parede. Ele rushou em você, eu peguei ele nas suas costas, Drizzy. Pode vir, Vireiro, pode vir, pode vir. Ó, tô aqui, atrás da parede. Peguei. É. Tava só esperando ali. O que que é o que fica com a bomba pra tentar? O jogo quer ver você jogando, se divertindo. É, ele quer te dar, ele fala, caralho, esse cara tá aí o jogo da bomba, pelo menos ele faz ponto. Ele vai fazer alguma coisa no jogo. O importante é que eu não tô morrendo. Porra, eu nem eu que eu tive morrendo nenhuma vez, caralho. Não riu, mano.